Tu e eu tivemos a oportunidade de poder ter contactado, se calhar desde crianças, com esta área. Mas eu, por exemplo, para descobrir a produção foi lá estar dentro de uma obsessão que eu queria fazer teatro, queria ser atriz, mas depois, como tinha outras valências, fui aprendendo a fazer, ou seja, a fazer a retaguarda àquilo que era levado à cena e também comecei a descobrir que era igualmente um mundo fascinante, a organização e vai daí, olha, fui parar à produção, ela foi-me transmitida a par e passo, eu não tive uma formação específica em produção, ela foi, de certa forma, é toda empírica, foi por experiências, foi por um acumular de anos de trabalho nos festivais de outono, por dicuções também que fui fazendo, também trabalho que fiz com a Fundação Oriente, mesmo antes do CCB e, portanto, fui apreendendo e a minha experiência veio por aí. Aprendi muita coisa também com os estagiários, com quem que acolhi na produção e que nos aproximou também de um mundo que estava a ser construído, porque na minha geração não havia cursos de produção. Pois. Não é? Cá em Portugal não havia, nós estamos a falar dos anos 80, só a partir de 85, 86, 87, 88 é que começa a entrar, entramos na União Europeia e começa então a surgir alguma formação, mas a produção foi-me transmitida, olha, foi-me transmitida essencialmente por todas as pessoas com quem trabalhei. Há uma coisa principal na produção é que sabermos que não podemos estar sozinhos, não é o trabalho de uma pessoa só, é o trabalho mesmo de várias pessoas. Aliás, a produção executiva do Teatro Nacional da Maria II conta com a Manuela Sapreira, a Rita Forjares, o Pedro Pires, a Carolina também e agora a Joana Costa Santos também faz as digressões e a produção tem que estar ali entre a diplomacia e o general também dá algumas digressões. É, a diplomacia eu acho que é a palavra-chave. Não, é engraçado isso, eu não sabia que tu tinhas hesitado entre relações internacionais e teatro, porque não foi as relações internacionais que fiz, mas foi Ciências Políticas também, pronto, estudei fora e também tinha muita essa coisa de um dia eventualmente envergar pela diplomacia e acho que é um bocadinho a produção, o que é que estávamos a dizer, que temos que saber um bocadinho de tudo, não é, e conseguimos fazer a ligação entre todos e apaziguar as temperaturas e muitas vezes somos nós que depois vamos com o resto, mas é fixe isso, eu não sabia, gostei desta ligação, nunca tive pensado na produção como a diplomacia do teatro ou do que for, não é, porque há, imagino que eu nunca fiz produção noutro sítio, mas no cinema ou assim, mas imagino que também vai dar um bocadinho o mesmo, porque a produção é um bocadinho o objetivo da produção, não é, conseguires chegar ao fim ou à ideia do criador, do artista e então tens que ir buscando várias coisas. É o objetivo principal, tu és uma das principais mediadoras, tens de estar lá mergulhada, mas também tens de estar muito isenta e portanto estar, às vezes estás a ouvir 3, 4, 5 partes que vêm falar uns dos outros e estás ali no papel de psicólogo, de diplomata, a tentar em porque, não é, estamos a falar de pessoas, há conflitos, estamos a falar também de uma área em que há muito stress, há muita tensão, o que é natural, os problemas são diversos de cada um dos setores e tu tens de se pôr sempre no lugar de cada um deles, mas de garantir que a meta tem que ser atingida, portanto. Tive muita sorte porque desde niúda que tive acesso ao teatro, à cultura em geral e nesse sentido acho que fui e sou uma privilegiada e também tive, claro que tive, acho que há muitas meninas e meninos que têm essa coisa de certa idade que chegam e, ai eu quero ser atriz e tive, e tive uma experiência maravilhosa enquanto, não bem atriz, mas fiz um espetáculo de teatro e, mas percebi rapidamente que o que eu gostava de facto era a construção do espetáculo, que era, e não só a construção sonográfica como eu estava a falar um bocadinho, mas a construção dramatúrgica, não, a construção dramatúrgica, pensar o espetáculo, a ver essa, e comecei a perceber que isso era uma coisa que eu gostava e depois perceber como é que se agenda os ensaios, porque havia ensaios para uma cena e ensaios para outra cena e dessa organização que era uma coisa que eu gostava muito, mas houve ali um momento, quando tinha, quando foi na altura de escolher o curso, que isso nem sequer passou pela minha cabeça seguido teatro, não, não passou, não, queria era Ciências Políticas, porque era um curso que tinha muitas coisas que eu gostava e sempre foi uma coisa que me interessou, a política e, e depois, e depois comecei, quando tirei o curso de Ciências Políticas, comecei a sentir falta da cultura, desse meu lado mais, não é bem artístico, mas vamos chamar assim, e comecei a sentir falta disso e a perceber, mas espera lá, mas há aqui uma coisa em comum para mim, que é saberes viver com as outras pessoas, para mim a política é saberes viver com os outros e a cultura também, é saberes viver com os outros, e pensar, mas isto está, mas sinto falta aqui, então comecei a pensar, espera, existem políticas culturais, no nosso país não existe muito, não existia muito na altura e continuo a achar que não existe muito, mas acho que há pessoas que fazem um trabalho extraordinário, sobretudo na área, mas que não, que não, se calhar não seriam as, que estamos à espera que o façam, mas senti, comecei a passar nisso, políticas culturais existem, e fui à procura de mestrados, encontrei esse mestrado em Paris, que eram as políticas da cultura na Europa, e depois aí tive a cadeira de produção e tive cadeiras de gestão e de contabilidade e essas coisas todas, e comecei a perceber que não era mais o lado político abstrato da coisa, mas sim que eu achava que para haver mudanças tinha que ser feito in situ, tinha que acontecer primeiro, ou pelo menos para eu conseguir fazer alguma mudança em alguma coisa, eu tinha que conhecer, eu tinha que pôr as mãos na massa, e acho que foi um bocadinho aí que eu cheguei à produção, estava num sítio e depois fui parar o outro e depois voltei a base, que é, ok, é aqui, as coisas têm que ser feitas com a mão na massa e têm que... Montar o puzzle, não é? E é neste puzzle que as coisas vão construindo e se vão, se vai acrescentando, não é? São sempre mais valias que se vai acrescentando na montagem de um espetáculo. O Teatro Nacional é uma produção por inteiro, ou seja, tu estás efetivamente na máquina que constrói, que cria, tu tens ali todas as valências, não é? Tens, na altura tínhamos a carpintaria, as oficinas, temos ateliês de cultura, tínhamos ali todo um conjunto, não é? Uma casa de acolhimento, por exemplo. Conheceste isso tudo lá no teatro. Sim, ainda sim, sim. Tenho pena não ter conhecido a fábrica do teatro, porque ainda por cima trabalho com projetos que ensaiam muito na sala de cenografia e essa coisa da ideia da cenografia e de terem sido lá construídos os telões, pintados os telões e terem sido construídos lá adreços, e isso às vezes tem alguma pena de não ter conhecido isso. Em algum momento ainda estavam lá algumas coisas montadas quando eu comecei, mas já não vi isso no seu plano e tenho alguma pena porque é das coisas que eu mais gosto no teatro. E essa fotografia era mesmo maravilhosa. E o mesmo também traz uma ateliê de cultura, não é? De repente tens a sala das provas, tens ali o gabinete de trabalho da cultura, onde tens as máquinas todas, a mesa onde é feita os moldes, os cortes das peças dos figurinos. Ainda temos, não é? Ainda temos a guarda-roupa ainda confeccionada lá no teatro, que é muito difícil. Ainda, ainda. E ainda sim, depois também fiz passares no corredor da lavandaria e tens a roupa lá pendurada em uma das coisas que os miúdos do Csena, que é um dos projetos que nós temos, que eles dizem que acham que é muito giro poderem ensaiar na sala de cenografia, apesar já não ser pronto para montar a cenografia, mas passarem pelo corredor da lavandaria e verem a roupa pendurada do espetáculo que tinham visto na noite anterior e também é muito bom teres esse... Essa vida. Essa relação. Exatamente. Tu lembras-te agora, só voltando um bocadinho atrás, tu lembras-te como é que foi o teu primeiro dia no teatro? Dona Maria II? Sim. Lembro, lembro, lembro. Queres contar? Ah, lembro-te, posso contar. Olha, é assim, eu como disse tinha saído do CCB, não é, portanto foi em novembro de 2010, fui a uma entrevista, pronto, o diretor não me conhecia e queria me conhecer, tinha algumas outras propostas e combinámos que daí a um mês, portanto passava o dezembro, passava ao Natal, me falaria. No dia 2 de dezembro recebo um telefonema do Diogo a propor-me, Carla, olha, gostava de conversar contigo, amanhã, dia 3, podemos conversar, eu só tenho um livro ao almoço, convite a almoçar e então fomos ali, vou fazer aqui uma publicidade à Locanda, não é? Vem a Locanda. Vem a Locanda. Comer uma pizza e fui comer uma pizza com o Diogo. Estivemos a almoçar, a conversar e no final do almoço o Diogo pergunta-me, diz-me assim, queres acompanhar-me e entrares comigo agora para o teatro e o lugar é teu, queres começar já hoje. E eu, ah, como? E eu assim, bem, claro que sim, claro que sim. A postagem para mim foi assim uma oportunidade maravilhosa, precisamente porque trabalhei, consegui trabalhar em projetos que depois vieram a ter um crescimento que ainda hoje acompanho e isso é, acho que é, acho que é uma mais-valia e é uma oportunidade que acho que não existem em muitos sítios. A parte de ver esta continuidade destes projetos é muito fixe. Às vezes há uma, ou seja, é muito curiosa esta parte da área de trabalho com os jovens e a menor idade, vá. Tivemos uma experiência… A primeira experiência é determinante. É, é, nós tivemos, eu lembro, eu conto várias vezes esta história quando falo na importância do Boca Aberta, que é o projeto que temos lá no teatro para a infância, para o pré-escolar, sobretudo, pelo qual vê sobretudo as crianças dos três aos seis e lembro-me de estarmos a ir a uma escola apresentar um espetáculo e de ver um miúdo que estava muito reticente, assim, mas eu não quero ir, quer assim uns mais velhos, já devia ter seis anos, eu disse, eu não quero ir isto, eu não quero, e assim, quase tipo assim com os braços cruzados, muito chateado, não queria ir para o ginásio ver um espetáculo e foi o primeiro para dizer, já acabou, quer mais e ficar, e ser o último a querer sair e a não querer sair e querer ver mais. E quando eu lhe disse que havia a oportunidade de eles irem ao teatro e depois ver outro espetáculo, ele ficou super contente e é assim uma coisa muito engraçada de como é que consegues lá estar com o trabalho do criativo, porque é um trabalho muito importante, até porque as crianças estão sempre a evoluir e não são as mesmas passados alguns anos e dezoito. Mas não. E a perceção da criança evolui muito e é muito engraçado ver isso, ver as crianças de repente tipo, uau, ok, e depois a transformação que nós fazemos, porque este projeto vai às escolas e vai ao teatro e é no teatro e a transformação que se faz das salas de aula é uma coisa que eles ficam, ah, ok, a minha sala de aula pode ser outra coisa, que fixe, e depois chegarem ao teatro e verem os lustres, às vezes nem, no caso do teatro, às vezes eles, a impressão, a primeira impressão que tenho do teatro nem sequer é o espetáculo que foram ver, mas sim a viagem e o volume e os lustres e as cabas e dizem que é o palácio da princesa e é assim uma coisa, é muito bonito ver isso e ver que isso também, que o acolhimento e sim o acolhimento de, não só o espetáculo, mas o acolhimento no teatro também faz parte dessa experiência e isso é, lá está, isso tem que ser uma coisa trabalhada e pensada, não pode ser só chegarem e são tratados igual, porque não são, não são. Chegarem e entrarem, sim, sim, sim. O CUSEN é um projeto que são jovens que vão dos 14 aos 19 anos, em que eles trabalham o que é que é a prática do teatro e o que é que se faz no teatro sem ser só a ideia do ator, que às vezes vão muito com esta ideia pré-concebida de que o teatro são os atores e acho que neste projeto eles acabam por ter essa ideia um bocadinho desconstruída, perceber que há outras pessoas para além dos atores, que existem os técnicos de som, que existem os técnicos de luz, que existem os produtores, que existem os diretores de cena, que existem as costureiras, que existem as senhoras da limpeza, porque também são essenciais e este projeto também consiste em que depois trabalharem ao sábado de manhã e depois acabarem com um projeto final, uma apresentação de um espetáculo e é um trabalho que acho que para os miúdos é muito importante também no que toca à disciplina, perceberem que no teatro não somos só nós e que há outras pessoas que dependem da nossa presença, que dependem da nossa, e presença não digo só física, digo a presença emocional e... E o compromisso. E o compromisso, exatamente, que é um compromisso para com os outros, não só connosco, mas para com os outros, porque se um falta, depois há ali muitas coisas que falham e acho que isso para eles é uma coisa que eles no início não têm bem essa noção e acabam a perceber perfeitamente que têm que estar presentes e que se não há muita coisa que pode ser alterada ou que pode não correr tão bem porque eles não estiveram presentes. E alguns já têm, são espectadores já assíduos e que vêm ao teatro, nunca tinham ido ao teatro e passaram a ter essa vontade de ir assistir a espetáculos e de pensar os espetáculos não só na coisa de lá, gostei, não gostei, mas saber ter um pensamento construtivo do espetáculo. E achas que eles quando saem de lá, saem com uma ideia diferente, com uma percepção de que se calhar aquilo que mais gostavam de fazer no teatro se calhar não é só representação, porque há outras coisas e que os acabam por motivar mais, onde eles se identificam mais, e não veem que se calhar o seu talento até pode ser mais cúmplice com o teatro do que propriamente a parte da representação. Sim, sim, eu acho que sim, aliás, tenho dois exemplos específicos, um de um ano de um grupo e outro de outro, que claramente perceberam que não era, não é claramente perceberam que não era aquilo que queriam fazer, mas perceberam que havia outras coisas que se poderia fazer. Mas uma das miúdas do primeiro ano, do primeiro grupo do Cucena do teatro, estava em pânico, quando fomos passá-la a estúdio fazer os ensaios, ela de repente começou a perceber epá, mas estas cadeiras vão estar todas cheias, isto se calhar não é isto que eu quero fazer, mas fez, fez lindamente, mas depois no fim disse, eu já percebi, eu gostava mais de estar nos abastecidores e de estar a preparar e a ajudar e a fazer as coisas acontecerem e estar aqui em frente não é uma coisa que me agrade muito, mas que fez lindamente e correu lindamente, mas percebeu que havia outro lado do teatro e que queria aprofundá-lo. Começa-se por um lado, não é, que é a criação da ideia, a ideia, como é que se chega lá, nós na nossa parte mais prática e funcional, a Carolina, temos sempre aquele trabalho que é o tal que não é visível, não é, que é a obtenção dos direitos, o ir à procura de um texto, que temos que, e às vezes temos problemas que, neste mundo enorme, vasto, de criadores, de autores, tu percebes que há, por exemplo, há determinados autores que têm uma exigência extrema com a utilização do seu texto, não é, em que têm grelhas de utilização e tu, às vezes, em termos de produção, pensas assim, uou, se eu não tenho começado a te tratar disto há dois ou três anos atrás, nós daqui, nós não conseguiríamos fazer esta montagem, porque te pedem grelhas de tradução, perfis dos atores, o esboço de cenografia, o esboço de figurinos, e então também, aí, depois, às vezes, essa parte de, das cosquices, não é, são as cosquices. Mas alguma, que possas contar? Opa, sei lá, olha, eu, 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 assim, não são, assim, propriamente cosquices, mas são episódios em que um autor, de facto, americano, foi feito a apresentação de quem eram os atores, que iam fazer os personagens, e ele, ao ver as fotografias e as biografias, exigiu que uma das atrizes, um dos intérpretes tivesse que ser envelhecido, e a outra tinha que ser rejuvenescida. Nós, em Portugal, tratamos as coisas muito mais em cima da data da preparação dos espectáculos, não é? A dois, três meses, quatro meses, que é quando se começa a pensar como é que vai ser a cenografia, como é que vai ser, e estávamos a um ano e meio da apresentação. O que, na nossa cultura, ou na nossa forma de fazer, em Portugal é muito diferente, nem sequer o cenógrafo está ainda contratado, por exemplo. Sim, já teres a ideia dos atores, às vezes, nem isso. E, então, foi, tipo, a correr, não foi a correr, mas identificar um caracterizador, tirar a pedir tempo às intérpretes, para serem sujeitas, fomos a salões de cabeleireiro, fomos falar com vários criadores, para ver como é que era o cabelo, a estrutura, o rosto, e, de forma, a tirarmos as imagens e enviarmos ao autor, para ele, então, aprovar e, então, fixar-se qual era a imagem que cada personagem que ia ser interpretada, como é que ela, daí, a dois anos, ia ser. Portanto, nós, daí, a dois anos, tínhamos que voltar a replicar aquelas mesmas imagens. Olha, eu tenho uma engraçada que não é no teatro, é do teatro, mas era na escola, quando fomos apresentar um espetáculo em um jardim de infância. Que era a estreia do espetáculo. E nós levamos na carrinha aos adereços todos e temos tudo, pronto, tudo bem arrumadinho, e depois chegamos à sala, às vezes ainda temos que dar alguns ajustes à sala, pôr alguns armários para o lado e arrumar para termos espaço para fazer, para montar o cenário e para montar a plateia. E estava tudo pronto, pronto para a estreia, o espetáculo começa, e, de repente, por acaso, a encenadora Catarina Requeixo também estava nesse dia na estreia, olhamos de uma para a outra e faltava um adereço essencial em cena. E o espetáculo estava montado na parede da porta de entrada e saída da sala. E assim, como é que, e agora? Como assim? Onde é que está aí agora? Como é que vamos fazer isto? Então, eu e a Catarina saímos da sala, saímos da escola, conseguimos contactar o nosso motorista, o Carlos Luís, para ir buscar, que era um tapete que faltava, que era essencial porque era usado como objeto numa cena. E era mesmo, se aquilo não... E então, depois puxamos as duas de gatas debaixo da mesa para pôr o tapete. Enquanto o espetáculo estava a acontecer, mas teve que ser, teve que ser. E então há certos momentos assim um bocado caricatos, e depois há outros momentos também. Em espetáculo, de repente, começas a ver isto no outro espetáculo, agora já no Salão Nobre, também, do projeto de Boca Aberta, em que eu vejo que há uma mesa de campismo, em que os atores abrem, e eu vejo que aquilo não ficou bem montado. E eu a pensar, isto vai dar... Isto não vai correr bem. Isto não vai correr bem. Isto vai fechar, eles vão se magoar. Então pus-me nas escadas do Salão Nobre, porque era na frente das janelas, e pus-me a fazer sinais. A mesa, a mesa, vocês vão me dar. E eles acham, olha, fazem assim um... Ok, e vi, eles vão arrumar e eu... Ok, já está tudo bem. E há assim, estas coisas também, de estares dentro do espetáculo, de saberes o que é que pode ou não correr, correr bem, e agora como é que vais fazer, como é que tu geres. Há muitos episódios. Com a Boca Aberta tenho muitas histórias. Há bocadinho a Maria João perguntava-me sobre como é que é pôr casas inteiras dentro de um palco. E fez-me lembrar o Ibsen House. Foi um grande desafio. Nós estávamos a ver que não conseguíamos colocar, eram seis, se não me engano, seis... Caminhões tiros. Caminhões tiros. Caminhões tiros, cinco atrelados, a descer aí à Avenida da Liberdade, terem que fazer... Entrarem numa zona extremamente frágil da cidade porque é muito peso e traziam... A construção, quem viu, o Ibsen House, era uma casa... Era lindo. ...instalada com faces de vidros. Pesava... Cada vidro, julgo que era de uma tonelada e meia, mais ou menos era isto, e peças inteiras. E, portanto, foi uma maquinaria de preparação, de organização, de comunicações com a Câmara, com a Polícia, para fazer entrar os caminhões naquela zona, naquela... E marcar um horário específico para poder montar e sair... Foi tremendo, foi tremendo, mas foi uma valente e uma vitória, porque também levou-se cerca de um ano também a preparar, o ano e meio, mas essencialmente foi a logística, por exemplo, para fazer entrar, fazer chegar esse cenário às portas do teatro para o montar e instalá-lo no palco. Essa foi uma das produções mais exigentes. Sei lá, há aqui... Histórias às vezes têm a ver com a procura de uma... de um animal, por exemplo, também, um determinado animal que nos é pedido pela produção. Andamos pela cidade à procura desse animal, a tentar falar com criadores, as licenças, que são precisas... Tivemos a águia na Antigona e tivemos também um cão... Sim, sim, sim. Para a Antigona, sim. A Mónica Garnel queria... Exatamente. Andámos à procura de aves para fazer o voo e... E era preciso... O tratador estava lá, não era? O tratador estava lá, sim, sim. O tratador... Foram feitos ensaios, não é? Com o ator, era o João Grosso, que recebia... Aliás, que aparecia com a águia e a águia atravessava a sala, fazia um voo pela sala diretamente ao tratador. E foram feitos imensos ensaios e... E angústias, de repente, se a águia se assusta com o público, como é que... Era o falcão, era o falcão, não era a águia, o falcão, era o falcão, era o mais pequenino, era... Não era a antia águia. Se fosse uma águia, não cabia, se calhar. Não, nós até falámos no abutre. Pois foi. Pois foi. Muito sucessos, muitos êxitos, Cândida. Obrigada. Vamos ter em conjunto. Tudo a correr bem. Para nós e para todos. Beijinhos. Isso mesmo, beijinhos. Tchau, tchau, tchau.